Essa Noite Não importa se amanhã vou acordar sozinho na cama E eu batendo em sua porta e você está tão linda em chamas Diz que me ama, rasga minha roupa, me joga na cama Solta o cabelo, me beija na boca, pede o juízo Só se faz amor gostoso assim com quem se ama Diz que me ama, rasga minha roupa, me joga na cama Solta o cabelo, me beija na boca, pede o juízo Só se faz amor gostoso assim com quem se ama Só você e eu Me belisca pra dizer que isso não vai ser um sonho Só eu e você Não importa se amanhã vou acordar sozinho na cama E eu batendo em sua porta e você está tão linda em chamas Diz que me ama, rasga minha roupa, me joga na cama Solta o cabelo, me beija na boca, pede o juízo Só se faz amor gostoso assim com quem se ama Diz que me ama, rasga minha roupa, me joga na cama Solta o cabelo, me beija na boca, pede o juízo Só se faz amor gostoso assim com quem se ama Só se faz amor gostoso assim com quem se ama Oh 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 oh